É hora de contar mais uma história linda de resgate. Pode rodar! E no Mundo Pet de hoje a gente vai conhecer a história da Cher Cristina Tramonte. E quem fez o resgate da Cher foi a Adriana. Como é que a Cher chegou na sua vida? Ela foi vítima de maus tratos, é isso? Sim, sim, foi vítima de maus tratos. E ela é uma cachorra que chegou bem na pandemia. Logo após um acidente que eu tive de queda e eu quebrei o braço, no comecinho de janeiro de 21, quebrei, tive que operar, tudo, sofri muito. E além disso a gente fica todo mundo trancado, né? Ela chegou lá em casa dia 17 de março de 2021. Logo após eu descobri que eu estava com Covid, dia 1º de abril. Não é mentira! Era verdade, é nós, a família toda com Covid, né? E aí foi um período muito difícil, né? Mas ela veio para encher o coração de todos nós. E a Cher, qual é a estimativa de idade quando você resgatou ela? Olha, quando eu resgatei, foi falado que ela tinha uns 8 anos, né? Que foi pega lá no hospital veterinário e, por exemplo, o Poodle eu vivo bastante, eu já tive uma Poodle, tudo. Mas a Cher falaram que tinha uns 8, mas a gente acredita que tem mais, deve ter uns 12. Ela já é bem idosinha, viu? E você estava comentando comigo que a Cher foi abandonada, né? Pelos antigos donos. É, o que me passaram foi que ela foi abandonada por uma família que fazia eles de batriz, de procriação. Então não era só ela não, eram vários cachorros, né? E ela estava no meio. E ela deve ter dado muita cria e aí a hora que não produziu mais, né? Abandonaram. Aí abandonaram, mas abandonaram todos. Eu não sei se eles foram embora, parece que foram embora daqui. E deixaram, ficaram guias, sabe? Acho que os vizinhos até que denunciaram pra ONG. E aí foi lá. E aí foi onde que a ONG foi pegar eles. E aí você? Ela não tinha perspectiva de vida. E como é que, o que que ela mudou na sua vida depois que ela chegou? Nossa, tudo. Porque ninguém queria, né? Sabe aquela coisa assim que a família... Ai, eu não quero cachorro mais. Ai, eu não quero cachorro mais. Aí quando eu peguei, eu falei assim... Então tá, então também não quero você mais. Ou é ela, ou é você, então é ela. Aí todo mundo... Ai, mas ela é um xodó, porque ela é muito mansinha. Ela não é de latir. Ela não é de morder. Ela é uma cachorra assim, que não fala, não... Não dá trabalho nenhum. Nenhum. A adaptação dela, eu acho que demorou mais ou menos uma semana, assim. Chegou com vício sim. Ela ruia panos. Porque eu acredito que ela comia coisa, qualquer coisa pra sobreviver. Então a gente começou a falar com ela que aqui tinha comida, mostrava a comidinha dela, o pote dela, tudo. Então ela tinha esses vícios. Não deixava a gente chegar muito perto. Tinha medo. A compensação hoje... É um grude. Fiz até no pé, se deixar. Porque ama, de paixão. Fica assim, ó, você vê, você falou assim, fica no colo? Fica. Fica o tempo inteirinho no colo, se deixar. Porque o amor deles é incondicional. Já tinham me falado, e é incondicional, eu nunca vi isso. O cachorro se adapta, sim. Claro que você não vai pôr também um puta de um cavalão aqui dentro do apartamento. Mas ele se adapta a qualquer coisa. E eles têm uma gratidão por nós. É muito. Essa cachorra, ela sorri a hora que eu chego. E o que a Xé representa pra você hoje na sua vida? Ai, minha filha, de quatro patas. Isso aqui é tudo pra mim. Tudo. O amor incondicional, né, meu amor? Olha os cílios dela, gente. Você acha que existe isso? Adriana, eu trouxe uma lembrancinha pra Xé, eu vou pegar, peraí. Ah, que legal. Trouxe uns presentinhos pra Xé. Ai, eu falei, obrigada. Olha, Xé, quanto presente você ganhou. Tem bifinho. Nossa, bolinha. Tem bolinha, brinquedinho, raçãozinha pra você, pros seus amiguinhos. Fala muito, obrigada. Quero agradecer ao empolho das ações que doou essa cesta pra gente trazer aqui pra Xé. Obrigado, pessoal. Obrigada, muito obrigada. E um presentinho pra você, Xé. Obrigada, viu? Aproveita, tá bom? Muito obrigada, fala. Espero que você aí de casa tenha se inspirado com mais essa história. Gente, animal de estimação é tudo de bom. Eu não canso de falar, se você tem um cachorrinho, você tem o amigo mais sincero do mundo, não é? Um amor mais puro que um ser humano pode conhecer. Isso é amor. É amor de verdade, né? É amor. Espero que você aí de casa tenha gostado e até a próxima. Parabéns, que história linda! Um beijinho na Cher, viu? Gordinha, né? Ui, coisa muito fofa. Tchau. Tchau, tchau.